Música A Lerj presta homenagem a instituições socioculturais do culto de Ifá. A solenidade foi presidida pelo deputado Renato Zaka, que entregou cerca de 90 moções de congratulações e aplausos a diversos líderes religiosos. A religião de matriz africana, o culto de Ifá se originou na África Ocidental, entre os Iorubais da Nigéria. O Babalaô é o sacerdote do culto e responsável pelos rituais e iniciações. Um dos homenageados durante o encontro, o Babalaô Luiz Alexandre da Silva, falou sobre o culto de Ifá e a importância de ter o reconhecimento por parte do Parlamento Fluminense. Ifá é uma religião de destino, de ser humano. Isso não depende da cultura que você tenha, todos nós temos um destino. E Orúmila é aquele que nos lembra, nos relembra a missão que Olofim, Deus, deu a cada um sobre essa terra. Então, quando nós somos, não temos essa memória. E ele é aquele que nos mostra como caminhar, como livrar das enfermidades, como alcançar o êxito, como nos livrarmos do mal que está no mundo para todos. Então, é muito importante esse conhecimento e esse reconhecimento de Ifá para nós e para toda a comunidade. É importante que a sociedade conheça Ifá. O coordenador do Instituto Cultural de Apoio e Pesquisa às Tradições Afro, Marcelo Fritz, é um dos idealizadores que sugeriram ao deputado Renato Zaca a apresentação de um projeto de lei para criar o Dia Estadual de Cultura Ifá no Rio de Janeiro. A data escolhida na proposta foi 4 de outubro. Esta é a primeira lei no estado do Rio de Janeiro que beneficia a cultura de Ifá. E eu fico feliz também porque na cidade do Rio de Janeiro nós fomos também os responsáveis por indicar e solicitar para que fosse feita uma lei municipal que reconhecesse o Ifá como patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. E a gente fica feliz com isso e a gente está aqui numa grande festa. É importante a união da sociedade civil e do poder público estarem juntos em ações que possam de alguma forma minimizar todos esses problemas que vêm ocorrendo. E eu tenho certeza que atitudes como essas vão fazer com que a gente consiga um amanhã melhor. Autor das comendas, o deputado Renato Zaca, falou sobre a importância de se valorizar as religiões de matriz africana, do estado que é um dos líderes nacionais quando o assunto é a intolerância religiosa. Para o parlamentar, toda religião que prega o respeito e o bem ao próximo deve ter o respeito e o devido reconhecimento da sociedade. O Ifá é uma religião de matriz africana, é uma religião branda, onde as pessoas vão lá para poder estudar, para poder rezar. E qual é o nosso intuito? O nosso intuito aqui é que nós também já colocamos o dia do Ifá para dia 4 de outubro. A gente dá mais notoriedade a essa religião porque são pessoas boas, são pessoas que estão ajudando o próximo, querem ajudar o próximo. E eu sempre prego que você sendo religioso para ajudar as pessoas, que mal tem. A gente não fazendo mal para as pessoas, a gente ajuda, a gente apoia. Eu sou praticante há pouco tempo, mas sou. Gostei muito da religião pelo que a gente tem que estudar para a gente continuar a sempre crescer, mentalmente, espiritualmente. E hoje eu fico muito feliz, muito feliz porque aqui tem grandes pessoas, homens, mulheres, pessoas que estão aqui para poder fazer o bem, para ajudar o próximo.